Estamos no ar pra mais um quiz depois daquela derrota linda que a Ana Clara sofreu semana passada. Semana retrasada, que semana passada a gente nem gravou porque foi muito traumático. Porque você tava em depressão. Gente, vamos reprisar aí o momento? Não, vai... Não, gente, bora. Mas hoje ela vai reagir porque é o primeiro dia dela de 26 anos, galera! No caso, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu já vou ter vivido alguns dias de 26 anos, né? Mas tudo bem, hoje, aqui, agora, nesse momento, não é. Como é que você tá se sentindo? Chique. Chique, 26. Chique, 26. É, chique, 26. É, tá no rumo dos 30. Tô mais perto dos 30 do que dos 20. É. Mas eu tô preocupada. Tô. Porque 27 é o ano da morte, né? Amy Winehouse morreu com 27. A galera costuma morrer com 27. Então, se for pra eu falecer ano que vem... Que isso! Não, você avisa antes pra eu me preparar. Sim, pois é. Vamos lá, pra mais um quiz. Que papo de maluco. Vamos lá, hein? Eu contra Amy Winehouse. Vai! Qual a porcentagem de eliminação do Fred... Davi! 51,14. Caraca, tu tá aprendendo a escrever comigo, hein? Isso aqui é um 14? É, aqui, ó. Caraca, parece um 16. Agora que começou pra valer, porque... Isso aqui, ó, a gente já sabe. Ah, é, ó, galera, aqui, ó. Não, mas é porque essa sempre cai. Dá um zoom aqui, ó. Fecha aqui pra nós. Essa sempre cai. Legal, legal. Qual foi o castigo do monstro que Aline e Amanda receberam? Paredão. Pô, era isso que eu acabei de te falar? Uhum. Ah, cara, não! Cara, porra! Era esse o castigo? Não, achei que... Não. Quem é o recordista de Paredões até agora? Stop! Domi. Domi. Domi é o César, né? Eu ia botar César. De quem foi a última festa do líder da temporada? Stop! Aline. Pra onde que eu tirei, Bruno? É, você viajou, né? Viajei em seu aniversário, né? Acabou? Quem o César Black imunizou como anjo? Stop! Eliminado o quê? Ele mesmo. Caraca. Quantos quiz BBB o Bruno ganhou até agora? Stop! Um. Ai, ai. Quais foram as atrações da festa de 12 de abril? Stop! Sem sentido. Stop! Ivete e Rebeca. Ah, não acredito, cara. Cara, que idiota. Eu sabia todas, todas. Ganhei, né? Voltamos à normalidade, gente. Até perdão, né, pessoal? Até perdão. Mas, na verdade, a verdade é que não foi justa a vitória do Bruno, porque eu tinha acabado de fazer um Lollapalooza, um Big Brother. Feito tudo, né? Fiz tudo ao mesmo tempo. Então, aí, se eu ganhasse o quiz, realmente eu teria que ser estudada. Cara, olha a humildade da garota. Eu teria que ser estudada. Eu teria que ser estudada. Não, se eu ganhasse o quiz depois de fazer um festival, um reality show, prestes a estrear um outro reality show também, caralho adicional, né? De insalubridade. Tadinho, olha, a minha torcida é tão grande que o Sonoplasta tava com uma música de vitória engatilhada, mas também tava com uma música de derrota, né, safado? Gente, isso é ridículo. Isso é ridículo. É uma vergonha, tá? O Bruno ganhar e as pessoas da nossa equipe postarem Orgulho de Ser Deluker. É! Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. E você vai perder de novo. Não, não. Porque tem festa dela no final de semana. Aliás, tá todo mundo convidado. Vai lá em Vargem Grande. Mereço estrada de bandeirantes. Gente, ele vai perder semana que vem de novo. É o que veremos. Beijo. E até lá.